Música Começou um dia que a gente estava passeando na torre de televisão E ela viu um monte de pipas, né, que eles vendem lá, que tantas pipas coloridas, lindas E de repente ela olhou e o olho dela brilhou e ela, mamãe, eu quero uma pipa Meu, mas meu bem, pipa é brinquedo de menino, pelo menos na minha época era Mas mãe, tem uma pipa da Relokit, mamãe, eu quero muito uma pipa da Relokit Aí eu, vamos fazer o seguinte, da próxima vez a gente compra, porque hoje a mamãe está com um pouco de pressa, vamos? Mas tentando dissuadir-la, né, da ideia de pipa, porque pra mim não é de costume uma menina soltando pipa Mas ela devia ter o quê? Uns dois anos e meio, três anos, por aí E aí, então, eu dei esse tempo, né, e resolvi ir pra casa e tudo, e até esqueci do fato Aí, alguns dias depois, ela vendo uma pipa no alto, ela falou assim É, mamãe, pipa é perigoso, né, mas eu prometo que eu não vou fazer igual da outra vez, mamãe Aí eu, como assim, fazer da outra vez? É, mamãe, eu não vou sair correndo e atravessar a rua Porque da outra vez o carro me pegou, né Aí eu fiquei assim, eu falei, me conta essa história direitinho Conta pra mamãe, o que que foi? Que carro que pegou? Mamãe, eu tava soltando pipa, a pipa soltou E aí eu fui pegar a pipa E quando eu atravessei a rua, eu não olhei pros lados E o carro me pegou e machucou muito a minha perna Aí eu, puxa, é muita informação ao mesmo tempo Mas falei, puxa, será que ela sonhou? Você não sonhou, meu bem, com esse fato? Não, mamãe, aconteceu, mamãe Crianças, elas estão completando ainda a sua encarnação A encarnação, ela só está completamente, vamos por assim dizer É, concebida, né Mais ou menos a partir dos sete anos Então, antes disso, a criança tem uma ligação muito maior Com o plano espiritual Com seus assistentes Que seus anjos de guarda em algumas religiões, assim, são conhecidos Então, é muito natural que as crianças tenham amigos imaginários Que tenham criação Muita gente acha que é criação mental, né Contando histórias de coisas que já lhe aconteceram Mas todo mundo fala, isso não aconteceu Quem é que te garante? Então, as crianças têm as lembranças muito mais nítidas Do que já passou em outras experiências Meu marido chegou, eu contei pra ele Ele achou que fosse invenção de criança Aí, contei pra minha mãe A minha mãe achou interessante E foi perguntar pra ela E ela contou tudo de novo Com requinte de detalhes Do mesmo jeitinho que tinha me contado A minha irmã perguntou pra ela Contou do mesmo jeito Aí, dava a sensação de interrogatório, sabe Quando o delegado interroga várias vezes E, às várias vezes, a pessoa conta do mesmo jeito Então, é porque é um fato, né Palpável que aconteceu Então, assim, as crianças, elas trazem informações Que causam estranheza nas pessoas E as pessoas sempre falam Ah, isso é bobagem, deixa isso pra lá Será que é bobagem? Será que não vale a pena, às vezes Não incentivar pra que não crie uma imaginação fértil Mas será que, às vezes, não é bom você olhar com atenção E prestar atenção no que aquela criança pode ter de medo De trauma Ou, mais tarde, se transformar numa fobia Uma doença Algo que possa ser limitador na sua vida Mas aí ficou essa interrogação até hoje pra mim Será que realmente aconteceu? Será que não aconteceu? As possibilidades são múltiplas Ou seja, pode sim ser uma hipercriatividade Mas até a hipercriatividade, ela tem que ser tratada Como nos diz Jung, os nossos sonhos são representações das nossas vontades Dos nossos medos, dos problemas que temos que resolver Então, mesmo que seja uma criação Ela deve ser valorizada Deve ser trabalhada de forma terapêutica Pra o benefício daquela pessoa Daquela pessoa que te procurou Com algum problema que ela tem que resolver Então, sendo ou não Normalmente, eu não acredito que seja criação mental Pra mim, sempre são experiências Todas elas, pra mim Em particular São valorosas A dor alerta a gente, né? Sempre fui taxada em excessiva Por causa da minha unidade Da minha felicidade foi a dor Porque se não fosse a dor, eu ficava mudada, né? Mas com a dor, graças a Deus Eu peguei a estrada Mas a adolescência Isso é